Habitagem! Snap feito! Corrida! Bola solta! Bola viva! A bola tá viva! O Cruzeiro vai fazer o Tantinão! Tantinão! Finalizado! Snap feito! Chute! Tá lá dentro! 7 a 0 no placar do jogo! Logo! Snap realizado! Tentativa de passe e sacado! Camisa número 99! Fez um seco espetacular! Vamos pro Gama Leões no ataque! Snap feito! Corrida de novo! Recuperação Tuleba! Tuleba! Recuperação de bola de novo Tuleba! Snap feito! Corrida pelo meio! Camisa número 27! Um grande bloqueio ali! Tantinão! 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 Cruzeiro futebol americano! O início de jogo avassalador! Duas campanhas muito! Chute de extra point! Segundo extra point mal feito! Tentativa ali do Camisa do Mezoto! Conversão de dois pontos! Tantinão! Mini tantinão ali! Conversão de dois pontos! O punch ali com o Shaw! Uma tentativa! Um snap mal feito ali no Shaw! O Shaw consegue recuperar a bola! Consegue chutar! Um punch mal feito! Caiu na linha de... De quarenta! Primeira! Para o caminhão de Jadas! Snap feito! De novo o passe! Interceptado! Cruzeiro futebol americano! A defesa tem... Snap feito! Michael da casa para o passe! E... Sacado o Michael da casa! E recuperou a bola! Foi no fumble e... Conseguiu recuperar a bola no fumble ali, mas... Avassalador! Abriu logo quinze pontos na frente! Snap feito! Corrida do QB! E... Teco fede melhor fumble! 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 Recuperado pelo alemão! O camisa número cinquenta o alemão! O alemão que voltou para o jogo! Corrida pelo meio com o camisa número vinte e sete! E consegue uma corrida excelente ali! Ganhando quase um voce, não, Ramon? Eu acho que foi do fast down, hein? Acho que foi do fast down, fast down! Excelente trabalho mais uma vez aí, o Cruzeiro... Vamos, Leões! Conseguiu a equipe defensiva! Snap feito! Um passe lateral no Eric... Snap feito! Michael da casa com a corrida número trinta e oito e... Começou de dois pontos! Tantidão! Tantidão! O seu quarterback do Gama, Leões! Um passe em scrim! E o... Bola solta de novo e... Teco bem executado! Teco folosa ali! Feito o banhar! Darinho de scrim! Vai, Endzone! E quase um sec ali! O passe efetuado! Interceptado! Camisa número vinte e flex! E... Que vez, Nick! Consegue! A primeira descida e mais um pouco, Ramon! Excelente! Foi muito mais, hein? Contra que a gente tá vendo aí... Na casa, no comando! Snap feito! Michael da casa pressionado! Consegue sair do bloqueio! Um passe feito e interceptado! Primeira interceptação do jogo do Michael da casa, Ramon! É... Na defesa! Snap feito! Corrida pelo meio! E... Um grande avanço ali! Teco feito! Quase o fã se dá, Ramon! Excelente trabalho! O Gama quase com as costas na parede! Snap autorizado! Snap feito! E... Vamos! E tá a bola viva! Recuperada! E a safety! 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 Cruzeiro! Futebol americano! Cruzeirense! Snap realizado! Michael da casa entrega pra corrida! Uma bela! Um avanço de corrida ali! Fust down! Do cruzeiro! Novamente, Ramon! É... Excelente trabalho! Ganha ali pelo running back! Snap feito! De novo corrida com o número 99! Agora ele vai ganhar o fust down! E vai correr lá pra dentro! E tirou ali! Quase! Caiu ali o Teco! Feito ali! Snap autorizado! Snap feito! Tentativa de passe! Bola com o Eric! E... Belo Teco vai sair! Então te dá! Tentão! 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 Alexandre! Snap feito! Tentativa de chute! E... Tá lá dentro! Belo chute aí do... Foi um acabadinho! Autorizado! Snap feito! Michael da casa com o tempo no box! Um grande lance! Tentão! Tentão! De novo, Alexandre no chute! Snap feito! Outra cavadinha! O menino tá chato! Só cavadinha! Que que é isso? Mais uma! Mais uma! Mais uma cavadinha! Trinta e nove a zero! E... Terceira! Pra oito jadas! Corrida ali! Nada feito! Teco imediato! E um ganho ali de no máximo uma jada! Ah, mano! Snap feito! E uma tosse pra trás! E recuperado o Teco de imediato! E... Acabou o jogo! E... Acabou o jogo! E fim de partida! Vitória! Expressiva aí do Cruzeiro! Futebol americano! Trinta e nove a zero! Trinta e nove a zero! No placar! O Cruzeiro de novo! Fazendo... E aí... E aí... E aí... Tchau!